A Comissão de Administração Pública avaliou oito itens na pauta do colegiado. Destaque para o prosseguimento do projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo para criar a Comissão Extraordinária de Fiscalização e Controle. A autoria é do vereador Aurélio Nomura, do PSD. Claro que a Comissão de Administração Pública já desempenha esse papel, mas tendo uma comissão a mais, é muito importante porque irá existir a integração maior e a participação mais efetiva dos parlamentares. Os integrantes da comissão também aprovaram pareceres de projetos de lei, entre eles o PL, autoria do vereador Alessandro Guedes do PT, que institui o processo automático de aprovação dos projetos de edificações de até 250 metros quadrados na cidade de São Paulo. O PL, que institui a adoção do protocolo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de racismo nas escolas municipais, a autoria da vereadora Luna Zaratini do PT, também foi aprovada.